Começo-lhes a cumprir a filmes por um dia de ontem, ou seja, nos mostrava como é que se fazia para entrar na página da Faculdade Direita e encontrar-la há mais de 10 anos. Entram naquela página que já lhes disse, da FD do NLTT, para essa escadinha, que se recordem ontem, então para elementos de apoio, por isso aqui em momentos de apoio, surge-lhes esta página da Direita, sem despedir as dúvidas do segundo semestre, o primeiro e o primeiro, porque nós agora estamos no segundo semestre, não é? Também o segundo, o primeiro e o primeiro foi o que se passou. Portanto, não interessa o segundo semestre, as cadeiras a que eu prefiro estão no primeiro semestre, portanto, clicam no primeiro semestre e aparece-lhes uma tábua, uma janela para escolher, a que interessa para este caso, olha nas vestouras, naturalmente, a que interessa neste dia, aqui vai precisar de uma passadora para entrar, e acesse-lhe aberto, escolhe a história constitucional e do Estado, pintam, não é? Selecionam, e depois fazem aqui em baixo selecionar, com isto abre-se esta página, em que tem os vários elementos de apoio a esta disciplina, aqui do lado direito tem uma certa escolha, podem querer ver os alunos, que é uma vida agradável, ver os alunos da disciplina, ver os dados deles, podem querer ver coisas sobre o professor, que não há de paz, o morrito do professor, podem querer ver, eu vou estar com esses exames, coisas mais chatas de ver, ou podem querer ver o que é aquilo que agora está em causa, elementos de apoio. Clicam em elementos de apoio e surge uma nova página. Os elementos de apoio estão agrupados por várias secções de instituições. Isto é da disciplina que eu dei, não este ano, mas que dei do ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Então, vem aqui no Bibliografia, não é? Clicando depois no nome do texto, aqui não, claro, está na opção do PowerPoint, mas sempre que estão ligados na internet, clicando no nome do texto, podem baixá-lo. Para além de que, há outras coisas, há os exames, eu costumo anunciar os exames aos alunos, um mês antes do exame. Um mês antes do exame, os alunos sabem o exame, que é uma maneira de preparar, poderem preparar o exame. E por isso o exame pode ser mais difícil, o exame assim não fica mais fácil, fica mais difícil. Mas tem um mês para preparar, como quem diz, dentro do mês, escreve um artigo sobre um exame. E depois tem, como tem que haver, exercícios práticos, tem textos de época, a lei da boa razão, a lei da criação da imprensa geral de polícia, etc. Que são textos de época, com os quais, fece comentários ou exercícios práticos. Depois tem o programa da cadeira, que está um bocadinho mal organizado, normalmente o programa da cadeira fez, é a primeira coisa, foi o exame antes do programa, o que é um bocado para o outro salvo. E finalmente, aqui o que são os textos de apoio. Eu costumo distinguir dentro. Textos de apoio são aqueles textos de leitura mais obrigatória e bibliografia, são aqueles textos mais de bibliografia suplementar, que os alunos podem consultar, mas rigorosamente respondem ao exame bem, podem ter uma boa nota se só lerem os textos de apoio. Aqui funciona em princípio, clicam no nome respectivo e aparecem os textos. Aquilo que eu estava a mostrar à bocada, não estava a mostrar, mas estava aqui assim a passar, mas a luz não permite ver, e toda a questão é porque o Windows Media Player não pode funcionar bem, tem de passar em Reoplayer, e o Reoplayer não é tão boa, são 6 vídeos, pequenos vídeos de um quarto de hora, que eu poderia deixar para colocar uma cópia no DVD, que é uma alternativa para a Estela Mundial, se não quiserem ver a discussão da Estela Mundial. Entendem, uma Estela Mundial de História em Direito, também com 7 episódios, mas vocês se chamam de um seriado, não é? É um seriado de História de Direito, com 7 episódios, os juristas, já estão a ver os juristas na sociedade moderna, a administração territorial, uma casa senorial, isto tudo existe. Não posso abrir com o Cria, tenho de abrir com o Reoplayer. Começam sempre da mesma maneira. Isto é sobre uma casa senorial dos Marqueses Castelo de Rito, que foram vice-presidentes de Portugal e do Fulipino, e depois eu conto mais ou menos a história em 15 minutos. Não conto a história da casa, conto a parte que me interessa, que é a parte jurídica, jurisdicional, relativa ao direito e ao poder destes senhores. Como estava organizado o Palácio, que, por acaso, não é deles, mas se mostrará um Palácio, e o Registrador disse, diga lá um Palácio. Pode ser. Claro que eu estou aqui a dizer isto, mas não é para se contar. Bom, estes vídeos eu espero que eu possa ficar a deixar. Estes poderá muito pertencem a alguém. Não pertencem a uma universidade aberta, mas depois não sabe. Não. Não. Bom, ontem, lembrem-se da pergunta, lembrem-se da pergunta inicial, ou da proposta inicial que eu vos fiz. Ainda estamos nestas duas aulas, eu estou a expor aquilo que vou contar. É melhor o método que sim, para contar aquilo que vou contar. Portanto, somos aulas assim, da crítica, não é? Da nossa boca, não é? Para já. Marga-boca, vão-se a te entender. Mas, a pergunta que eu fiz no princípio da aula anterior foi assim. Como é que nós devemos fazer história do direito? Mais concretamente, como é que nós devemos fazer história do século XIX? Na verdade, isto é uma aplicação do século XIX, uma questão geral. Como é que nós devemos fazer história do direito? O que eu vos disse ontem, sobretudo, foi que deveríamos fugir de uma história, eu chamei-lhe assim por causa do século XIX, se fosse mais em geral diria de outra maneira. Podíamos fugir de uma história comemorativa. Isto é, uma história que, neste caso, comemorasse as revoluções liberais. Nós achamos que estamos num período que se abriu para as revoluções liberais. Achamos filhos, netos, bisnetos dos revolucionários de 1998, 1799, 1912, 1915, etc, etc. E, portanto, entendemos que estes nossos, Agoste, 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 etc. Todos eles fizeram um grande feito. E esse grande feito foi cortar as amarras com antigo regime e fazer um novo regime físico, com outro paradigma, com outro modelo, com outras ideias, com outros conceitos, com outras entidades. Porque só assim é que eles são grandes. Se eles realmente tivessem sido invitados a fazer o mesmo, porque nem teriam ficado na história. Olha, eles são nossos tetravós, nós temos o nosso tetravós que se tenham distinguido na história, por ter um efeito de qualquer coisa. E o ter feito de qualquer coisa é cortar, introduzir uma retura de uma história. De modo que esta ideia é bastante lisonjeira para os nossos tetravós, e, portanto, é bastante lisonjeira para nós, como os seus tetravós. E, portanto, nós tentamos, ao fazer uma história comemorativa, o que nós estamos a fazer é tentar provar que os nossos avós foram semelhantes. Cortaram-lhe por espada, cortaram-lhe a fita do tempo, e disseram-lhes que a praxe não serve, é um monógeno de fazer uma coisa para a frente, a sério. Logo que fazer história comemorativa, desde logo, desligarmos desta ideia que as revoluções tinham sido uma época de ruptura da fluta. Vale à verdade que não sou, naturalmente, eu o primeiro a dizer isto. Logo, ainda, poucos anos depois do período emocionário, Alexis do Tocque-Vivo, um tólogo francês que escreveu livros muito importantes, mas talvez o mais conhecido deles é a democracia na América, em que ele faz o exame da nova democracia norte-americana, com uma visão muito especificaz, entre coisas que, só mais tarde, é que se perceberam bem, mas que eles estavam a vê-los na altura, embora também, com os seus condicionamentos, naturalmente, ele estava a observar as coisas do seu ponto de vista, e os seus pontos de vista eram muito particulares, não eram neutral dos seus pontos de vista. Mas escreveu um outro livro que também conhece, o Antigo Regimo e a Revolução. E, justamente, o Tocque-Vivo, chamou a atenção nesse livro Antigo Regimo e a Revolução, para o facto de a Revolução não ter sido tão revolucionária como isso, de a Revolução ter deixado subsistir muitas coisas antigas, com muitos restos do passado. E ele tinha-se mesmo a pergunta, um pouco retórica, porque não se pode medir estas coisas, se o que tinha ficado não era mais do que o que tinha sido limitado. E ele parece que se inclinava para esta ideia. O que tinha ficado era mais do que o que tinha sido limitado. Bom, esse foi o tema da Tocque-Vivo ontem. Como é que se evita essa ideia de continuidade, como é que se revela essa ideia de continuidade entre o passado pré-revolucionário e o período revolucionário. E vimos aqui várias manifestações disso, conceitos do passado que continuam no período revolucionário, conceitos do passado que perturbam, pelo menos, os conceitos novos, conceitos do passado que se misturam com os conceitos em mais modelos, que viram o prêmio da Constituição que fez em 1892 e daquela Constituição Espanhola em 1812, a Constituição de Cádiz, e viram como ali apareciam os tragos, os cidadãos, pela Santísima Trindade, com os deputados das portas, com as leis fundamentais da monarquia, com a Constituição. Isto é, uma improvável salada de frutas também. Frutas muito diversas, estavam todas misturadas. Para eles faziam sentido, mas para não nos dizer nada de sentido nenhum. Os deputados falavam, ou faziam a Constituição em nome da Santísima Trindade, mas era o nome da Santísima Trindade, ou era o nome da La Cidade da Santísima Trindade? Depois diziam que era para restaurar as liberdades dos cidadãos. Como nós, também disseram lá ontem, mas cidadãos do Antigorgia não era isso. Os cidadãos eram os habitantes de uma cidade. Os burgueses, como também se dizia, foram também por sentido, diferente de dois burgueses habitantes do burro, da parte amuralhada das cidades, da parte central das cidades, portanto, a gente mais rica das cidades que vivia dentro das muralhas da cidade, não a gente vivia nos Arrabaldes, que estava naquela zona, que estava fora da cidade, e que desde logo era mais perigosa, quando havia invasões, quando havia ataques às cidades, quem superia? Primeiro eram os que estavam fora, os que estavam lá dentro, que não superiam tanto, não tinha que poder superar, por centros, etc. Mas estavam obrigados, por trás das muralhas da cidade, com as pessoas mais poderosas das cidades. O burgueses também mudou de sentido, mudou de sentido, no século XVI, XVII, XII, etc. E depois, com o século XIX, em burgueses, sobretudo, a partir de Marx, que quer dizer uma coisa totalmente diferente, aqueles que têm os meios de confusão. E hoje, o burgueses também já perdeu um pouco esse sentido de marxista, da palavra, mas, o meu bom bourgeois, o tipo que vive bem, o tipo que vive bem, que come bem, que vai em bons talentos, que não é em burgueses, pode não ser proprietário dos meios de produção. Pode ser apenas um especulador da bolsa. É verdade, que não tem nada, vão ser papéis, que agora, como sabem, valem bastante pouco esses papéis, não é? Vocês não lutaram, não vão lutar. Mas, na Europa, já sabemos que esses papéis não valem, rigorosamente, nada, nem para escovar os sapatos, são bons. É melhor uma escova porque os papéis não são. Bom, portanto, tudo isto mudou-se a partir. E nós, justamente, na aula anterior, vimos, como, realmente, essas continuidades científicas são importantes. Como essas continuidades institucionais são importantes. os hábitos que vinham do passado. Estes juristas, que nós acabámos de pronunciar. Estes juristas, que formaram-se, como a maior parte dos juristas da primeira geração de juristas brasileiros, formaram-se em Quimbra, que era a única universidade de Obrém. Bom, e formaram-se, sobretudo, depois da reforma dos estudos de 1772, reforma dos estudos, desculpa nada, não foi, aqui não era, não foi, de 1772, não foi, não foi, não foi, não foi, os estatutos com bolinhos, que reformam os estudos jurídicos e os outros estudos, são de 1772. Esta reforma dos estudos mudou, essa sim, de uma forma radical, o ensino do Direito e o próprio Direito. E porquê que foi de uma forma radical? E aqui eu não vengo a ter direito que o passado, continua sempre no presente, etc. Não é que alguma coisa não teria ficado. Mas o Marquês Pombal fez várias coisas ao mesmo tempo, que é a maneira deste fazer radicalmente. Mudou os programas e mudou os professores, portanto, não ficou pedras sob pedra. Porque, se mudasse os programas e ficassem os professores, os professores, pois nós sabemos isso, como somos professores, a Universidade muda-nos o nome da cadeira e a gente continua a dar o mesmo, não é verdade? Mais ou menos. E se vocês estão agora a estar de uma forma, não é verdade? Ricardo, não vale a pena perder muito tempo, fica tudo mais ou menos na mesma. A cadeira muda, o nome da cadeira muda, e tal, o nome da cadeira muda, mas o pessoal continua, e depois nós vamos a dar as nossas, as nossas, as nossas cadeiras. Bem, mas o Marquês Pombal, e também o contrário, também o contrário, se mudam os professores, mas não se mudam, não se mudam, se mudam os professores, não se mudam os programas, bem, as pessoas vão, tem que dar programa antigo. Aí vão ver, vamos lá, o que é que o professor, digo lá, vai dar isto, ela tem um professor novo, não saber o que é que é dar, vou dar o outro, Paulo Filipe Pombal fez, as duas coisas, dois e um. Uma das duas coisas, vou dar porque agora lá do lado, não vai ser, dois e um. Mudou os professores, e mudou os programas. Aí a pessoa foi realmente a melhor forma. O Governes foi uma técnica, que o Matheus Pombal, que o seu Governo, mudava as instituições, e mudava as pessoas. Ele disse a pessoas, da sua confiança, suas criaturas, como sim, suas criaturas criadas por ele, gente que estava na sua órbita, partilhava das suas ideias, reformistas, muitas vezes tinha ligações até quase pessoais com ele, com amigos seus, e realmente quando me andava numa instituição me deixava passar um amigo para um parceiro de formal, seus vizitos, e depois punha fora o que lá estava e me tinha lá um novo. O passado de 10 ou 15 anos, o Estado único é estudado com o colegre meu, o José Sutil, o passado de 10 ou 15 anos, a administração Pombalina tinha de facto mudado radicalmente as instituições do governo, não só no António, não só na Europa, mas também nas várias Colômias, desde Goa, Macau, Brasil, às vezes com dificuldades muito grandes, mas tinha mudado com dificuldade, com dificuldade, na forma de 1772, mudou para a polícia. E começou a formar uns juristas que realmente já não eram juristas do direito comum, isto é, que aprendiam e ensinavam aquela combinação de direito humano, de tradução humanística, de direito canónico, de tradução humanística e mais alguma coisa dos direitos dos reinos, mas eram os juristas que ensinavam um novo direito, que estava a ser fabricado pela intelectualidade dos juristas europeus na época. Um direito que não se fazia mais na tradição, muito longitamente no direito humano, pouco no direito canónico, que se entendia agora, que entendia-se que a Igreja é uma coisa, o Estado não se faz a separação da Igreja, o Estado ainda, mas começa-se a decidir, nunca é o plano espiritual, nunca é o plano temporal. Um direito canónico trata o pecado, um direito humano, um direito civil, trata o crime. Crime e pecado são coisas diferentes. Essa confusão que existia no antigo direito comum, em que normalmente os crimes também eram educados, os deputados eram privados, isso agora valeu a favor. De modo que estes novos juristas estão a fabricar um novo direito, que nós chamamos muitas vezes de direito racionalista, justo racionalismo, um direito inspirado, muito diretamente inspirado nas ciências físico-matemáticas, na astronomia, na astronomia e na física, e inspirado como? O direito é que estava de astros, de estrelas, de cometas? Não. Mas os métodos de raciocínio deste direito eram os métodos racionais, isto é, porque o jurista, dentro do seu gabinete, punha-se a pensar racionalmente em acceomas jurídicos, tal como o matemático pensava em acceomas matemáticos, tal como o físico pensava em acceomas da física, tal como um astrónomo descobria corpos celestes, sem ter que os ver por contas, fazendo contas, calculava que aqui deve haver um planeta, ali deve haver uma estrela. E depois, empiricamente, chegava-se à conclusão que a realidade dava certo com a reflexão matemática, o que criou, para toda esta gente, a ideia de que o mundo tem uma estrutura matemática. Se a pessoa pegava uma caneta, uma esfera gráfica, como eu falo, e começava a fazer contas sobre os movimentos dos astros, e sobre as leis da física, e como os movimentos dos astros explicavam com a lei da física, quando encontrava uma distorção, quando encontrava uma normalidade, é porque ali havia qualquer coisa física, empírica, que explicava aquela normalidade. Se a curva de uma órbita se deslocava um pouco, é porque ali havia uma força gravitacional, uma força de atração, que não se via ainda, que não havia instrumentos para haver, mas que estava lá. E mais tarde, quando se descobriu os instrumentos capazes de haver, apontava-se o telescópio lá, ou os telescópios alimentares, então, para aquele sítio, e lá estava o planeta, e lá estava a estrela. Ou seja, o mundo estava construído como estava. O mundo estava construído, como dizia Leibniz, em uma obra filosófica sua, estava construído, embora é geométrico, à maneira da geometria. De tal modo que quem dominasse a geometria, as leis da geometria, as leis da matemática, as leis da física, era capaz de reconstituir o mundo. Bom, e quem diz reconstituir o mundo, diz reconstituir o direito. Com o direito a um pequeno pronunismo. É que o direito, tal como moral, tal como senso comum, tal como gosto, tal como sentido da bondade, da maldade, são produto das nossas opiniões. E as nossas opiniões não têm aquela intemporalidade, aquela regularidade, aquele caráter abstrato que tem as coisas, como diziam os antigos, que estavam no mundo para cima da Lua. O mundo dos entes perfeitos. Os seres perfeitos estavam para cá. Enfim, o Universo era concebido pela Terra ao meio, não é? Com a seção geocêntrica. E depois, à volta da Terra, havia uma série de bolas de cristal, em cada uma das quais estava um astro. A bola de cristal mais próxima era a bola de cristal onde estava coladinha a Lua. Pois havia, Vénus, Júlio, etc, etc, por isso. Tudo o que estava para cima da bola de cristal da Lua, pertencia a esse mundo da regularidade. Esse mundo da generalidade. Esse mundo não da opinião, mas da certeza. E assim, todos os cálculos feitos pelos geómetras, pelos astrônomos, etc, etc, davam certo, porque aqueles planetas não tinham opinião como nós temos. Júpiter não pensava, olha, e hoje se eu desce uma bolinha maior? Depois que a cara as peças, estou a sentir um bocado pesado ao almoço. Não, Júpiter, sei, pessoal. E o satélite, Júpiter, era a mesma coisa, porque eles não conheciam a pessoa. E o Leandro, era uma coisa. Era um mundo, digamos, de regularidade. Um lugar mais que não era um mundo da regularidade. No entanto, o grande esforço deste jurista do século XVIII, foi tentar encontrar essências racionais, elementos racionais no próprio comportamento humano. distinguindo embora coisas que, no fundo, estavam projetas com uma lógica rigorosa, racional, porque faziam parte da natureza imutável dos homens, de coisas que, na verdade, não gostavam, que eram o resultado de opiniões, de decisões aleatórias. Mas entendiam que algumas coisas que não eram aleatórias, que algumas coisas despegaram como que as filmas não eram matemáticas. Por exemplo, ninguém deve prejudicar o atento. Parecia que era uma coisa que não tinha lugar, nem tinha tempo. Era uma verdade para todos, para todos os lugares e para todos os tempos. Dar a cada um que é seu. Uma coisa que parece que não tinha lugar, nem que tinha tempo. Os contratos devem ser pontualmente cumpridos. Parece que não tem lugar, nem que tinha tempo. Se alguém, com sua vontade, se obrigou a ter nada a coisa, parece que é cumprido. O que nós hoje não temos bem a isso fazer? Temos ideias que isto não é tão assim como parece. Realmente, os contratos não devem ser pontualmente... Alguns contratos não devem ser pontualmente cumpridos. Se eu tivesse contratado com esta colega, que ela matasse à manhã esta... Não é que a pessoa não é que eu não pagava. Esse contrato, acha que o dia se abriu? Não consigo. Capacabino. Não é que nós estamos de acordo. Agora, eu acho que não deve ser cumprido. Porque nós hoje entendemos que há certos contratos, imporais, não devem ser cumpridos. Ou contratos que têm vícios, que foram vícios de contato. Ou contratos, aqui é um contrato, talvez, que vão contar os bons costumes. Ou contratos que foram feitos com uma certa base social, com uma certa pressuposição, e que depois essa pressuposição não se realiza. Por exemplo, o Scholar da Ceremonia de Coração da Reina Vitória, em que toda a gente aluga as janelas de uma rua onde ia passar o cortejo, com um preço muito alto, e, afinal de contas, o cortejo da curação passa na rua de trás. Portanto, enfim, cumprir aquele contrato, ou seja, as pessoas que compraram as janelas na rua onde não se passava nada, e se dessem a volta no meio, e se dessem a volta, as janelas já se passavam lá tudo, não devem cumprir, enfim, não devem ser variados a poder explotar. Portanto, isto muito, estas coisas que os parecem hoje a que seu, mas, realmente, não são. Dirão, mas não se deve dar a cada um o que é seu? Isso não é, isso não é, isso não é, isso não é um corpo divino, o princípio. Sempre, o direito natural daquele que começou no princípio do mundo e acabará no fim do mundo? Bom, às vezes, talvez não. Olha, no caso de expropriação, expropriação pública, ou até, em algumas das legislações, alguns direitos admitem isso, por atividade privada, não se deve dar a cada um o que é seu, porque isso impediria, por exemplo, o progresso do público, impediria fazer uma autoestrada, construir uma ponta, etc, etc. Ou, ainda se põe um problema mais radical, dar a cada um o que é seu, mas, está bem, vamos nessa, mas o que é o seu de cada um? Quem é que diz o qual é o seu de cada um? É que para dar a cada um o que é seu, precisamos saber qual é o seu de cada um, não podemos dar a cada um o que é seu, já estou a ouvir, que não é uma coisa tão, tão axioma, como sabem, não precisa de demonstração, nem de nada por trás. Ora, isto precisa, digam qual é o seu de cada um, senão o que é um, é uma mera fórmula sem conteúdo, portanto, muitos destes axiomas não eram, como eles pensavam, axiomas válidos, de um modo geral e de um modo eterno, como os das matemáticas, no fundo, mas no fundo, durante muito tempo, durante há algumas décadas, mesmo já no século XIX, e até hoje, ainda há pessoas que pensam nisso, quem tem que ter sido o direito de criança e construir-se assim, sob uma forma racional, para todo o sempre. Bem, aqui importa pouco saber, porque importa pouco discutir, saber realmente, estes axiomas em que seus, para que eles se faziavam, eram axiomas para todo o sempre. O que nos importa, mais do que isto, é saber, porque é que eles insistiam, num direito novo, deste tipo. O que é que eles queriam, e o que é que eles não queriam, ao propor este direito novo. Bom, é melhor começar, porque é que eles não queriam. O que eles não queriam, era o direito tradicional. O que eles, com isto, queriam obter, era, deitado fora, o direito tradicional. Porque, na opinião deles, ser irracional. ser um produto da tradição. A tradição era o produto da história. A história dá muitas voltas, como sabem, na história nem sempre se escolherá a opção mais racional. Eles entendiam, muitas vezes, na história europeia, a Friarcel, se tinha escolhido mais racional. Portanto, o direito tradicional era um direito, normalmente, fundado na superstição. Vinha com, vinha com educações do género de bens, isto é um direito que vem dos romanos, dos romanos, rei cristãos, eram pagãos. Como é que eles podiam ter inventado um direito? Portanto, o que eles não queriam era o direito antigo. E, claro, esta ideia de que o direito podia ser racional, devia ser pensado, repara, devia ser pensado e não observado, porque o direito tradicional vivia da observação. O jurista observava aquilo que existia. Até diziam isso. Até diziam ao observarmos o que se passa. O que é que se passa? Como é que se faz? Como é que o meu pai faz? Como é que o meu avô faz? Como é que aqui sempre se fez? Olha, foi assim. Então, vamos fazer assim. Bom, mas isto é contar o estelacionalmente o que todo. O que é? O estelacionalmente então vai perguntar como é que se fez? Vai pensar. Vai pensar, dá mais trabalho, não é? Mas vai pensar em fazer o que é que quiser. Eu tenho duas maneiras de observar do texto do colega ao lado. Eu vou perguntar na escada. É a tradição. Como é que os outros colegas fizeram tudo? Mas chega a uma conclusão pode errar. Ou então, pensar. Como é que isto deve ser? De acordo com o que o senhor lá nos explicou. Isto é, a tradição é o oposto, a observação, é o oposto à invenção nacional. Inventar nacionalmente. E isto agora não foi justamente uma invenção. Inventar, uma palavra que vem do latino quer dizer encontrar. E o encontrar o direito é encontrá-lo ao homem. Não na tradição. Na tradição não se encontra nada. Mas descobre-se. As coisas já lá estão. E o inventar uma coisa também. Um direito. E são estes juristas, vou fazer-se uma voltinha, são estes juristas que, que realmente vão estar na origem do mundo que se vai passar a seguir com o liberalismo. Pode-se ter um pouco para a redução, para começar, porque o Paulo não era propriamente um liberal, não era propriamente um liberal. Mas, todas as vitrinas que ele promoveu, nomeadamente na universidade, nomeadamente nas faculdades de direito, porque não há todos os ingredientes que, no fundo, eram os ingredientes centrais do direito que vai ser o direito do liberalismo. Que a ideia de contrato social estava lá. Que a ideia de ir vivo, liberto, dos corpos estava lá. Que a ideia de generalidade da lei estava lá. Que a ideia de primato da lei estava lá. e, por isso, são estes juristas que, de alguma maneira, vão dar origem a este grupo de renovadores que aparecem depois em minutos e no fim, nos cortes, mas que anteriormente já se tinham manifestado e que aparecem aqui no Brasil. Muitos dos vultos renovadores, a primeira tradição independentista e formadora brasileira, muitas vezes não eram bem independentistas mas, de qualquer modo, eram renovadores. são estudantes que o imoréguen que trabalham são estudantes que o imoréguen não eram para aqueles bachares em direito e ganham essas ideias renovadoras justamente nos jogos da universidade. Bom, de modo, quando nós vemos aqueles preâmbulos das constituições que estamos ali a assistir naquele texto que nos deram ao serviço de maternidade ou o cidadão que estamos ali aquilo é como que o resumo da sociedade pensa muito portuguesa brasileira portuguesa espanhola italiana aquilo é um resumo uma espécie de resumo da geometria intelectual ideológica das sociedades do sul da Europa ou da Europa muito diferente do sul da Europa depois das suas quadras neste ano em que conviviam homens realmente formados já neste espírito novo que não era o espírito talvez da evolução francesa mas era alguma coisa que até tinha antecedido a evolução francesa em 1772 e antes em 1789 tinha antecedido a evolução francesa mas tinha semeado uma série de ideias que tinham desenvolver-se num sentido de ideias digamos assim liberais que vão estar na origem do Estado Liberal não queria usar muita palavra liberal mas ali tem de se usar mas a coisa é como diz havia gente esta e depois havia pessoas mais conservadoras isto é pessoas que muitos não eram juristas muitos eram hipnasiásticos outros outros não eram sequer representados na universidade eram membros das elites como dizem elites desde novos até elites locais eram gente da fornância das terras tinha sido eleita justamente por isso as eleições no fundo eram feitas de tal maneira que as pessoas fizessem parte da fornância das terras e podes ser eleitas e iam para cortes e nas cortes constituiu um bloco mais conservador na verdade pode ser quase dominante e este preâmbulo que aparece na Constituição talvez seja assim apesar de tudo tão misturado entre progressismo e tradicionalismo porque foi o preâmbulo depois de dois anos ou três se calhar muitos de todos os mais radicais já teriam tombado um bocadinho mais palavra conservador naquela altura e este não é um equilíbrio ainda é um equilíbrio como eu até disse em que se procura congregar toda a gente em torno de ideias equívocas quando usa a palavra cidadão porque cidadão queria dizer várias coisas quando usa a palavra nação porque nação queria dizer várias coisas nação tanto queria dizer a nação à maneira do que eu sou isto é o produto do contrato social como queria dizer o sítio onde eu nasci muitas vezes vê-se nas capas dos livros de direito por exemplo vou lembrar de um jurista que diz a frontal nacional de Penamacor Penamacor é um pequeno conselho do povo porque por acaso é um grande conselho do povo era o maior conselho da divulgação nacional não era nacional porque o órgão é o nacional como uma corp esta ideia restrita de uma nação pátria então da pátria inter-amenense uma coisa que foi lá chamada entre os reis isto é nativo entre os reis diz-se inter-amenenses da pátria inter-amenenses pega nasci daquela pátria daquela terrinha entre os reis pátria hoje pátria no conceito revolucionário da palavra já não quer dizer isso pátria é pátria grande já não é esta pátria esta pátria tica como dizem os pares la pátria tica la pátria tica é o nosso sítio onde é o sítio de onde é o nosso pai onde nasceu o nosso pai preparem mas não conta onde nasceu o nosso pai é a minha pátria igual que são estas palavras equívocas como nação como constituição outra palavra equívoc como lei outra palavra equívoc como direito outra palavra equívoc como cidadão como pátria etc que vão permitir fluídas como eram no seu sentido vão permitir entendimentos que na verdade não existiam se fossem depois a trocar por miúdos explicassem bem o que é que queriam dizer estava à conclusão que não se entendiam e o entendimento baseava-se realmente no carácter muito distinto das palavras que foram cumprindo deles finalmente votassem aqui a preâmbulo como votaram muitas outras coisas da constituição baseados não no entendimento mas num falso entendimento num desentendimento mascarado de entendimento bom primeira regra para fazer boa história boa história neste caso e hoje no século XIX não levar a sério a ideia de que a revolução é fundadora de uma oficina há que ver esta ideia tem que ser aceita como dizem os juristas que tratam de direitos as discussões a benefício do inventário e temos que ver isto é novo isto não é novo isto pertence à herança isto não pertence à herança como os inventários aceitam a herança mas só depois de saber o que é que consta da herança podemos aceitar a ideia mas só depois de ver concretamente através das fontes dentro do significado das palavras etc e os resultados para que hoje se tem a maior parte da psicologia mais moderna é para que colunemos neste primeiro constitucionalismo estereólico português a continuidade é muitíssimo maior do que eu agora a outra a outra ideia que impede fazer uma história comemorativa é a ideia de que o senso comum é que para trás houve rotura para a frente não isto é a revolução rompeu com o passado mas não rompeu connosco por relacionados a nossos perigos nossos tios temos comunidades com eles eles falavam em nação nós falamos em nação eles falavam em pátria eles falavam em liberalismo nós falamos em liberalismo eles falavam em cidadãos nós falamos em cidadãos ou seja revolucionários cortaram o passado e mantiveram aberta a porta em troca connosco da primeira vez já a gente foi mais ou menos claro não cortaram o passado e mantêm portas connosco isto é revolucionários que podem ser entendidos por nós perfeitamente isto é nós se falarmos com eles estamos a falar das mesmas coisas desde logo a maneira como lhes chamamos é uma maneira correta de lhes chamar como é que nós chamamos estas revoluções de modo geral como revoluções ou de muitas na história nós costumamos dizer chamar isto de revoluções liberais mas para vocês é mais fácil porque a revolução é independência porque o mundo é que chama revolução é independência mas na Europa é mais difícil porque não se passou nada assim de independência claramente se passou a vida portanto como é que nós chamamos os companheiros como é que chamam as revoluções do princípio do século XIX que chamamos revoluções liberais porque teriam posto absolutistas para liberais absolutistas aqueles que entendiam que o governo era ilimitado liberais aqueles que entendiam que o governo era ilimitado isto é que se tinha construído um governo com limites só que hoje a palavra liberal não queriam dizer bem só isto porque eles entendiam que o governo só por ter poderes separados como a Constituição em Inglésia e três poderes e dentro dos três poderes tinha muitos elementos de controle e de equilíbrio por cheques a melhor não sei se umas instituições controlavam as outras e portanto isto causava equilíbrios como na República Romana já tinha existido havia dois cónsulos o que é que havia dois cónsulos não bastava um não porque um controlava o outro sem os dois não se podia chegar a uma visão de vida portanto um controlava e equilibrava o outro nenhum podia fazer algo de arbitrário no sentido que decorrer com o sentido da sua própria vontade como nos conselhos do Antigo Regime portanto no Brasil portanto no Portugal havia umas arcas onde se guardava os outros das camas que tinham que ter três chaves e cada chave estava na mão de uma pessoa se uma só pessoa não podia abrir a arca e eles se juntaram as três porque as três de vontade de abrir a arca queriam as três abrir a arca para a arca se abrir porque um podia um querer abrir a arca mas se os outros não podiam era o outro desconfiado ou deixam um querer abrir a arca mas o terceiro não podia se calhar até nem tinha razão mas era uma maneira de instituir control entre os três e ao mesmo tempo um certo que decidimos neste processo mesmo quando apenas havia isto que era o caso da Inglaterra quando apenas havia pluralidade de poderes e sistemas de controle de controle mútuo e de equilíbrio já se achavam que o governo era limitado se estava num regime liberal embora não se pudesse dizer em alguns casos que aquilo que nós achamos de liberdade estivesse muito eficazmente garantido vejam por exemplo o caso de Inglaterra até muito tarde até o século XX a Inglaterra foi considerada sempre como uma constituição exemplar no sentido liberal realmente não era não era muito em pontos fundamentais por exemplo o rei do parlamento o quinto em parlamento podiam fazer as leis que quisessem isto é nunca houve um controle daquilo que nós chamamos na Europa Continental ou nos Estados Unidos um controle da constitucionalidade das leis a Judicial Review e Inglaterra era uma coisa desconhecida até há muito pouco tempo não passava pela cabeça de ninguém que alguém alguma instituição pudesse controlar a vontade do rei do parlamento porque o rei do parlamento apresentava o reino e a soberania do reino consistia em o reino poder fazer o que queria e conhece algumas decisões do parlamento inglês muito duras contra a morte de cedentes políticos e isso era entendido como compatível com o regime liberal portanto de liberalismo nós podemos chamar liberais eles próprios usavam muito a palavra liberal muitas vezes eu bem corpos nas testes dos constituídos essa solução que o deputado está a propor não é uma solução liberal a minha solução é mais liberal mas também como não explicava muito bem o que é que queriam dizer com o liberal o liberal que o passado passava por moderno de acordo com o novo regime mas não tinha o sentido muito preciso que hoje tem o sentido liberal que a palavra liberal pois tem é o sentido de limitação do Estado limitação do Estado em função de que? de direitos dos indivíduos direitos dos cibernados direitos políticos direitos económicos direitos de pensamento direitos da religião a liberdade religiosa fica sério pronto a segunda questão que se põe é podemos nós conversar todos como liberais com estes liberais estes liberais eram realmente liberais no sentido que nós hoje utilizamos a palavra não é? interessará muito estarmos a perguntar para o destino para que tenham um grande interesse saber sobre esse 719 que os liberais serão liberais como nós hoje entendemos porque já estão mortos por hoje nós já não somos mandados por eles porque é que nos interesse saber ser um liberais não é simples que são de classificação não é de saber se eles eram homens se eram mulheres se eram brancos se eram negros se eram brancos se eram liberais é que realmente chamar-lhe de liberais acaba por ter algo que nos dias de hoje uma importância bastante grande contra estes liberais quando nós quando os liberais hoje se reclamam da herança dos liberais do princípio do século XIX o que na verdade estão a querer dizer é nós somos representantes hoje de uma tradição que fez a Europa moderna nós ou a Europa contemporânea nós somos os herederos de uma tradição de 200 anos atrás das nossas ideias quase 300 anos quase 300 anos quase 300 anos mais de 200 anos atrás das nossas ideias estão em prova de 200 anos da região de Brás que deram o votado que implantaram que implantaram as pessoas que ainda hoje sobrevivam que criaram maneiras de organizar a república que ainda hoje sobrevivam e por isso esta a designação de liberal para dar revoluções no início de 79 na verdade não é um perco meramente descritivo não estamos apenas a descrever estamos a descrever e a promover estamos a descrever e a propor afirmativamente eles eles eram liberais e portanto a tradição liberal da qual eu me reclamo eu me reclamo e da qual nós me reclamamos esta tradição é como aquelas famílias 400 homens esta tradição tem 200 anos foi provada durante 200 anos é que uma família nova tem razão tem pedido como os cavalos ou os cães da raça que já podem provar a sua ascendência até aí não sei quanta geração estes também eu sou liberal há algo como um sepulhar de mil atrás do sepulhar de mil tal como Adam Smith tal como revolucionários franceses ou como revolucionários franceses da evolução de 1922 ou como os liderais brasileiros vejam o que eu tenho por trás de todo o capital de experiência de todo o capital de provas dadas que eu tenho por trás de mim de modo que vale a pena quando se começa a existir muito nisto devemos desconfiar quando se começa a existir muito na classificação de certos momentos do passado com uma tecnologia que hoje existe e sobretudo que hoje é controversa nós devemos começar por desconfiar não estaremos aqui não se estará a fazer batota não estará a haver um certo contrabando a prazo desta conciliação está-se apenas a querer classificar ou está-se a querer promover fazer uma justificação histórica dispersadamente sobre a publicidade não se está a querer fazer uma justificação histórica mas estamos a querer dizer nós temos a voz entre os e por isso faz bastante sentido a meu ver perguntarmos pelo liberalismo destes liberais há coisas que claramente eles não eram muito liberais no sentido que nós nos vamos pelo liberalismo por exemplo manter uma religião de Estado construção portuguesa as forças portuguesas todas as portuguesas e as portuguesas primeiras portuguesas brasileiras mantém o princípio de uma religião oficial de Estado que é a religião católica a religião católica a religião católica romana é a religião de Estado causava uma série de problemas não pequenos mas de tudo depois não há sentido a religião católica a religião romana é a religião de Estado de um Estado em que em princípio há pessoas que não são católicas ou havia pessoas que não são católicas e tanto ouvia que há lá um artigo depois quer na Carta Personal há lá um artigo mais para o fim quando o outro já podia estar esquecendo que diz ninguém pode ser discriminado em virtude da sua religião e nos damos problemas que se põem não tanto que a Constituição de Estado tem três anos em vigor mas uma opção que se põe com a Carta Constitucional é que como é que se compatibilizava as coisas aqui um dizia que o mundo é um monte de Estado outro dizia que ninguém podia ser discriminado por causa da religião até por isto entremos mais tarde até porque se diz que a nação portuguesa tal que tinha como religião social era a religião católica de maneira constitucida por os portugueses de modo que havia quem possesse a questão como é a judiciária que a gente falou de fundamento se um não católico podia ser português porque a nação portuguesa era católica e os portugueses construíam a nação portuguesa então um português um português entre aspas não católico seria português começou a ser uma questão teórica mas depois passou a ser uma questão prática até com bastante habilidade prática não na Europa porque na Europa não havia muitos portugueses não católicos mas na Índia havia muitos em Moçambique havia muitos igual a menos na Índia havia muitos que eram o quê? os romanos hindus na China havia muitos que eram o quê? não confeccionistas budistas e esta era uma portuguesa ou não? em Timor muitos animistas e esta era uma portuguesa ou não? por exemplo se um indiano tomava posse de um carro tinha que gelar sobre os santos evangelhos de exercer realmente esse carro isso era um artista e se era um artista no formato jurava-se sobre os santos evangelhos ou não jurava-se o lectorão ou não jurava-se e se não jurava-se podia ter o carro? repete todas as lutas que esteve aqui se levantam que denunciam uma falta radical de liberalismo nesta pessoa religiosa o rei por exemplo jurava-se juramento manter a religião católica que curiosamente não juravam manter o reino e se o reino não fosse católico e podia não ser e podia não ser porque alguma reina estupesa uma reina da reina segunda e tal João Pedro I que gosta de comer e gosta de comer de quarto casou com príncipes alemães claro que novamente iam escolhê-los as famílias católicas mas o príncipe sempre podia e eles recebiam eu primei o título príncipe consorte mas o Deus chegou a ser de lei João Fernando por isso o príncipe não há-se da religião há alguns dias protestantes perdia perdia a coroa a concessão não dizia a concessão tinha os motivos com os quais se planejar para o outro mas um desses motivos não era não ser católico portanto teoricamente um rei que não tinha de ser católico tinha de chegar a manter a religião católica veja o povo que tudo isto pode dizer que eles fossem liberais neste sentido uma tal grande grande chance entre o que nós entendemos hoje ser liberalismo inteira da religião e este liberalismo é que toda a gente chama liberal muitos autores liberais dizem que esta solução da carta constitucional e da Constituição 22 quer uma solução liberal porque dizia que ninguém podia ser prejudicado por causa da religião mas na Constituição estava aqui a religião do Estado era a religião católica e que os funcionários poderiam gerar sobre os evangélios e gerar cumprindo-se os carros etc etc e que recamente isto introduzia de facto de extensão católicos em português bom depois de liberdade de escuro fizeram liberais politicamente essa gente isto é as Constituições salvaguardavam a liberdade política de todos liberdade que até pode ser igualdade e estas Constituições consagravam uma liberdade igual de todos perante a política isto é o direito de par o direito de eleger o direito de ser eleito o direito de par carros políticos não um pequeno número apenas de cidadãos que tinham direitos políticos aliás as Constituições até introduzem alguma matriz entre cidadãos e nacionais com cidadãos e portugueses portugueses até lá pois cidadãos que não têm direitos políticos não se pode dizer que seja um regime que entre elementos da nação que têm direitos políticos e elementos da nação que não têm direitos políticos não se pode dizer que seja um regime liberal porque as liberdades políticas são liberdades que hoje para dizer são liberdades fundamentais são das mais fundamentais da liberdade comunitais que não eram distribuídas igualmente a todas por contrário apenas um número muito excluído de pessoas que tinham o direito de pará desde logo 50% não tinham quem? as mulheres depois não tinham o direito de polícia que já disse que eu vivia ontem os criados os filhos de família ontem que filho de família não era um menininho que ainda vai comigo com a mão de filho enxelado filho de família podia ter 80 anos basta apostar para que o pai fosse vivo estivesse com 100% o filho de família enquanto estivesse sob o poder do pai e estava sob o poder do pai enquanto o pai foi filho de modo que filho de família não é um menininho até aos enfim o rapazolo até aos 25 anos para a altura na realidade na realidade na realidade é uma coisa a qualidade de ser seu de direito se o judis teve o direito próprio de ser independente juridicamente e se o trabalho os filhos não eram de direito seus eram de direito do pai eram alieni jurista eram de um direito de outro eram do pai não eram propriedade do pai mas eram do pai eram pessoas do pai só o pai era uma pessoa de si de modo que o pai escolhido os filhos somia que não é escolhido os meninos é escolhido gente grande com a sua vida própria etc casados eventualmente depois os criados serviam depois os pratos toda esta gente não 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 política e ainda aqui politicamente é muito desimilibrador se estão desimilibrados a liberdade de civis isto é poder contratar poder negociar etc bem muitas restrições para as mulheres as mulheres não podem as casadas as mulheres casadas não podem realizar os atos patrimoniais mais importantes vender bens do casal vender bens que eram delas sem conhecer os ativos maridos até pode-se entender porque os bens eram dos dois porque o xin normal era o comunhão geral de bens e o do vinho começaram a comunhão geral de bens os bens são os dois carta da metade casamento por carta de a metade metade de a metade mas mesmo atos de administração mesmo atos de administração as mulheres não os mais importantes não os poderiam realizar sem autorização de morir ou seja as mulheres estavam numa condição bastante inferior civilmente já não digo politicamente civilmente contra os atos que podiam replicar por si das sem autorização de morir portanto até neste respeito das liberdades civis não se pode dizer que fosse um regime bem mas hoje quando nós falamos de liberdade quando nós falamos de liberalismo e de alguma maneira quando se depõe uma situação liberal para a sociedade não é destas coisas que estamos a pensar isto são coisas mais ou menos atendidas no mundo sempre claro toda a gente tem direitos políticos toda a gente tem direitos civis toda a gente tem um propósito liberal religioso construção de pensamento isso é um que está agora e não às vezes há muito tempo que está assim não às vezes há muito tempo está assim até 1975 em Portugal as mulheres não tinham seus juízes não tinham seus adversários generais não tinham as forças armadas e outras intervenções também são as mulheres que podiam ser funcionárias dos coreios é um pequeno privilegio que não podiam ser levar altos postos para o prestador não podiam ser delegados para o setor público não podiam ser processos para o passado nem assim só nos serviços processos exércitos não permitiam portanto não há muito tempo que essas coisas estão atravessadas como até 1975 em Portugal os casados catolicamente não podiam divorciar o que é claramente uma restrição de transão do jovem claro pode um país qualquer problema que o divorcio porque entende que em geral o divorcio é bom agora o divorcio ser mau só para os católogos e ser bom para os outros aqui é claramente uma razão de algo religioso porque do ponto de vista do Estado bom e bom para todos e bom para todos só que vai ser mau para os católicos e bom para os não católicos se houver uma razão religiosa por trás da destabilização bem isto aconteceu até em 1976 então nessa altura se estendeu o divórcio a todos os casados e a sua forma de casamento portanto há coisas que são relativamente recentes o divórcio por exemplo o divórcio das mulheres como sabem foi o crime bastante tarde desde os países mais avançados e em países como os nossos no voto pleno de uma mulher em se conhece com o homem também é uma novidade já da sua mentalidade do século XX que caiu no Brasil também mas a Portugal também é uma novidade da sua mentalidade do século XX agora não é este Estado como hoje estamos a falar aqui no Arismo é do problema de saber se o Estado intervém muito ou pouco ou nada da economia isso é se está garantida a livre de empresas e hoje quando ouvimos hoje ouvimos menos dá uns 8 meses para cá ouvimos menos os literais falaram mas é não assim da forma e claro quando falavam falavam sempre na grande na magnífica na extraordinária fundamental herança liberal possível uma das características da solução ocidental é o liberalismo o liberalismo tinha trazido o livre de comércio mais livre de câmbio a avaliação das producidas das propérias e a instituição do mercado mundial tinha garantido a livre empresa que cada um pudesse fazer do seu dinheiro aquilo que quisesse pudesse fazer do seu dinheiro aquilo que quisesse e portanto que o eixo de cada um estivesse nas mãos do próprio nada pudesse impedir a alguém de tentar o seu eixo pelas suas próprias coisas uma ideia que era mais forte o senso de um de uns países como os outros isto é uma ideia muito típica muito norte-americana que realmente cada americano acha o Estado do Lusquê até que base nada mesmo os impostos muito boos e como sabem existem comunidades em alguns estados a maior campanha bairro e assim realmente são tão tão contra o Estado que as crianças não pagam as escolas que não pagam impostos que não têm nunca cartão de segurança social que substituem o nosso cartão de equidade no nosso cartão de equidade nos Estados Unidos não há cartão de equidade social são situ que não cartão de segurança social e isso é o problema que se apresenta no futuro alguns são tão contra o Estado que nem isso querem ter quer dizer que não podem trabalhar a não ser que o patrão os aceitam ser exigindo o social security number mas aí o liberalismo norte-americano vai a ter exigindo mas o que se quer no fundo o que se quer dizer quando se reclama para estas revoluções a designação de liberal muitas vezes é insinuar isso estas revoluções constituíram em Europa contemporânea o que nós podemos chamar o núcleo duro da civilização palavra-lhe-se da civilização ocidental ocidental a civilização ocidental é feito a democracia é feito a liberalismo as coisas não são iguais mas é feito a democracia para um lado é feito a liberalismo democracia participação de todos nos negócios comuns liberalismo acantonamento do Estado limitação do Estado no mínimo possível reduzir o Estado ao mínimo possível o melhor Estado é o Estado mais mínimo o Estado zero e isto seria a tradição que a Europa teria herdado destes liberais que agora estão na área desta revolução será que nós podemos coletar também estas anadas será que nós podemos dizer bom pode ser liberal ou pode ser anti-liberal mas por favor não nos orrem das revoluções do século XIX porque não tem nada a ver com isto poder-se há de ser isto bem estas revoluções faltam 5 dias para acabar a termos infecção estas revoluções são contemporâneas de alguns dos faunifadas dos pais fundadores do livro Adam Smith são contemporâneos de alguns dos pais dos pais fundadores do livro Adam Smith cruçava-lhe o livro mais importante grande de Adam Smith é sobre a causa da briqueza da briqueza das revoluções do modo geral a tónica de Adam Smith é a tónica de que o Estado não deve intervir no governo não deve intervir no governo social deve deixar aos indivíduos a iniciativa da sua ação económica ao lado da sua ação política exagerada no entanto se lerem Adam Smith todos e não apenas algumas partes todas vão dever que nem o mesmo Adam Smith que era liberal mas não era todo nem Adam Smith deixa de reconhecer a importância da intervenção do Estado e a necessidade da intervenção do Estado na regulação da vida e causa por exemplo Adam Smith diz que já a vida económica necessita por vezes de investimentos muito grandes ele estava à ofício não aos caminhos de ferro nem aos aviões estava à ofício absoluto a canais com a melhoria de portos não há ninguém que vá fazer sozinho um investimento necessário para pôr um porto em condições ou fazer um canal porque aquilo que pode tirar de lucro desse canal desse porto excede outro é muito mais pequeno do que aquilo que estará a fazer de qualquer coisa que não no modo que há certas coisas que têm que ser nem possibilidade de serem todas porque é difícil congregar todas as pessoas para fazerem a mesma coisa tem que ser buscadas de outros portanto há tarefas que são inimitavelmente para o que ser buscadas ou seja a construção de todas as infraestruturas sobre as quais depois pode gerar a iniciativa privada isto vai ter de ser buscado como dizia outras coisas já não estão tão esteticamente ligadas à rentabilidade mas ligadas a coisas que nos parecem eventualmente menos importantes mas que ele considerava também eram fatores de progresso e de progresso ele comparava Londres com Paris dizia Londres por falta de intervenção do Estado é uma cidade que perde prestígio para o país porque é que Paris é uma cidade prestigiante com isto prestigia a França com isto prestigia os franceses e com isto prestigia o comércio francês porque Paris foi desenhada pelo rei não tudo mas enfim não é Paris do Alce no ano dos finais do século XIX aquele grande arquiteto que fez os grandes conjuntos do lugar e atual e aquilo tudo mas é o Paris das poderias é o país do Alce Luxemburgo é o país enfim dessas grandes construções da matriz francesa e dizia isto são obras são obras do rei foi o rei que reconstruiu estes espaços que deu este planeamento à cidade que alineou as ruas que deu uma certa medida que pode-se chamar de Cércia na altura dos edifícios na altura máxima dos edifícios que há até o rei na final da Cércia até da rua e aí isto faz a grandeza de Paris e tudo isto lá tem em Londres isto repercute-se repercute-se também no poder económico repercute-se o prestígio de próprios e por isso há coisas que o Estado tem que o próprio Estado era bastante claro no sentido que a iniciativa individual carecia por insuficiência carecia de meios de construir todas as infraestruturas em que se baseia depois o livro de comércio o livro de troca o livro de cerdos e os juristas por cima disto depois outras coisas diziam bom os homens têm de facto direitos naturais direitos dados por natureza no entanto os homens não vivem no Estado de natureza os homens não vivem sem constituir cidades sem se organizarem cidades não vivem na floresta cada um para o seu lado em bancos e não vivem assim por uma razão simples vão sujeitar um julgo para que virem cidades vão se sujeitar necessariamente a limites postos para o governo de cidade mas isto é o preço que estão a pagar por uma coisa bem mais importante do que isto é certificar onde vai até onde vai a liberdade de cada um e onde é que para a liberdade de cada um porque aí começa a liberdade do outro já a de João Bloch tinha dito bom o Estado de natureza é ótimo idealmente cada um vive sem ninguém mandar nele só que tem um pequeno problema é que o Estado de natureza pressupõe que as ofensas aos meus direitos são defendidas por autodefesa por legítima defesa e como cada um é humano tende a exagerar sempre por seus direitos e a colocar a diminuir os direitos dos outros tem sempre a tendência para avançar o que são dos direitos dos outros então é preciso que venha alguém neutral racional que vá a marcar de uma forma por um lado claro e por outro lado garantida isto é só alguém ultrapassar esses mitos é castigado ou sofre uma sanção é preciso que alguém venha marcar esses mitos e garantir esses mitos quem é esse alguém é o Estado o nosso livro diz o João Bloch por isso é que os homens não vivem no Estado de Tereza mas sim no Estado político e ao viverem no Estado político com isto termina esta parte ao viverem no Estado político estão a transformar os direitos que antes eram direitos conferidos por natureza em direitos que agora são conferidos por o Estado a partir do momento em que a cidade se forma quem vai dizer o que é o teu e o que é o meu e traçar os mitos à minha atividade já não vai ser a natureza tal como eu a entendo nem vai ser a natureza tal como o colega a entende vai ser alguém por cima de nós que vai dizer não os teus dedos vão ter aqui os dedos dela vão ter aqui e aqui nem ela nem tu ultrapassa se ultrapassar serás político este é o preço para ultrapassar o Estado ao Estado político mas é também o fim do liberalismo digamos assim de século X vamos começar a sua sustentação a sua sustentação a sua sustentação a sua sustentação que não tivessem percebido bem, quer detalhes, quer assim a linha geral, a linha geral da história. A linha geral da história, é sempre bom dizer qual é a linha geral da história, porque um tipo ao contar a história vai-se perdendo, vai fazendo um rodriguinho, uma voltinha, depois perde-se a linha geral. Os meus alunos costumam dizer, pois é o professor, realmente sabe muito, dizia-lhe, sabe muito. E depois começa a variar, começa a devagar e perde-se a linha geral da história. Não é que a coisa acontece? Perde-se a linha geral da história. A linha geral da história era, na primeira aula, era, no fundo, perguntar-nos sobre se nós somos mistretos destes liberais e se podemos comemorar os nossos avôs, estes nossos avôs liberais. Isto é, se o liberalismo, falamos hoje, é igual para o liberalismo deles. Claro, no meio daquela história, dos exemplos, em que eu disse porque é que não eram, há alguns que esqueceram, que vocês lembraram a certeza e depois não quiserem dizer. Mas estou sempre à vontade para dizer. Por exemplo, quando eu falei de liberdades políticas e liberdades civis, mas esqueci-me de uma que no Brasil é fundamental. a existência de uma coisa que é contrária à liberdade civil e à liberdade política dos nacionais do Brasil, das pessoas que constituem o Brasil, que vivem no Brasil. A existência das... Mas isto há uma série de gente, que realmente, pronto, esses dígitos não são cidadãos, não é? Lá está outra coisa, em que o conceito de cidadão não é um conceito de liberal, que exclui centenas de reais de pessoas que são milhões. E esses não tinham direitos políticos nem civis, nenhuns. Nenhuns. E me há apontado outra coisa qualquer. Tem a ideia, todos vós, certo? Que uma das grandes indicações do século XIX, este liberalismo político que decidiu o século XIX, foi para algumas coisas relacionadas com a lei de Ronaldo. Uma delas, uma coisa que já vinha de trás, não há crime, sei lá, não há crime, sim, é legenda. Não é preciso escrever para nada. Não há crime sem leite. Já os judistas mais antigos diziam isto. Mas não era tanto assim. Porque no Anticologismo, no período das monarquias, do século XV, do século XVI, etc, etc, os juízes tinham a possibilidade de aplicar, de se considerar crimes, coisas que leis anteriores não consideravam crimes. tinham os chamados crimes e penas arbitrárias. Isto é, estava no arbítimo do juiz. O juiz, dava as circunstâncias do caso, dizia, isto que este praticou é crime. Onde é que isso vem no direito? Onde é que isso vem no direito? Onde é que vem na lei? Onde é que vem na lei? Na lei não vem nenhuma. Isto também não era muito espantável, porque as leis eram muito poucas. Mas não direto. O diretor tem na lei. Onde é que isso vem? Ah, vem um autor perdido e tal, mas os tantos autores não falam desse crime. Sim, mas eu acho que esse autor deve ser seguido e que neste caso concreto isso se justifica, que se considera esta prática criminosa. E que penas vamos dar? Vou arranjar uma pena adequada ao caso, chamada as penas arbitrárias. Há um ditado, um relativo também, da altura que diz, um crime sem pena tem uma pena arbitrária. Isto é, como o direito para ver o crime, mas não diz qual é a pena para aquele crime, quer com isso dizer que a pena está no arbítrio, no alvedrio, vocês aí no Brasil não dizem alvedrio, ou não? Alvedrio não dizem. É arbítrio, não é? Alvedrio é uma palavra, um português também se usa pouco, é a palavra mediagógica. Alvedrio quer dizer arbítrio, está no arbítrio. Isto é isso, isto não parece a pena entender. O que é isso que é a pena? Vocês têm portanto a ideia que dois grandes princípios desde o Pernáculo do século XIX era nenhum crime sem lei, nenhum crime sem lei, nenhuma pena sem lei. leis, crimes e penas porque estão na lei. E, sendo uma pessoa presa, se eu tivesse cometido nenhum crime que estivesse com a lei, ou em virtude de uma pena que não estava na lei, havia uma instituição do século XIX muito conhecida que é a instituição que hoje existe, a instituição que vocês vivem para o Florenteio, a instituição que abre as cópias. Entrega, entrega-lhe o seu corpo, entrega-lhe o corpo. Isto é uma ordem, eu amo e os corpos, era uma ordem real dirigida ao juiz, ou do Tribunal Supremo dirigida ao juiz, ou de um outro funcionário, ou de outra entidade, para que ele entregasse ao dono do corpo o seu corpo. Isto é, que tivesse a cadeia, que tivesse a liberdade do corpo. E portanto, nós achamos que uma das características deste liberalismo do século XIX é o facto de ser muito garantista em Direito Penal. Isto é, ter muitas garantias em Direito Penal. Esta de não haver crime sem lei, esta de não haver crime sem lei, e a garantia de haver os códigos. Agora, tenham esta ideia, que corresponde à realidade dos factos. O Direito Penal, tal como ele vem nos códigos e das leis no século XIX. É para o limite. É para o limite. Como é que se resolvem os casos dos outros que não são inimigos? Nas comissarias de polícia, os detetores, ou os maus-tratos, ou resolvem-se, ou resolvem os capangas com os notáveis, porque aí o peão que cometeu um crime, o lá, o notável local, o pedroso local, vai expor, dá-se ao trabalho por um processo interminal contra o peão que cometeu um crime, que roubou uma vaca, ele não deu o capangas e não deu os tiros. Acabou. Isto na América do Sul, na América do Norte, ou na Europa. Lembrem-se dos filmes de covóis. Lembrem-se dos filmes de covóis. Lá aparece um xerife com uma estrela e tal. Normalmente o xerife com uma figura decorativa. Bebe whisky, vai ao bar, lá, para começar com a menina, que são do bar e tal. Depois aparecem os justiceiros, que fazem justiça e injustiça, mas tudo aquilo, à margem de qualquer lei. São terras sem leite. Sim, terras do fim do mundo. Terras sem leite. O que é o Líder da Fronteira? Frontier-se-vou. A lei da fronteira. E a lei da fronteira não é a lei do peixe. É uma lei feita ao meio daquilo. Por exemplo, quando nós falamos do liberalismo penal do século Xabal, temos que estar conscientes que, mesmo nos países mais conhecidos com o seu garantismo penal que é o caso da Inglaterra, há estudos muito interessantes sobre a justiça do tempo de chave rica. Então, com o fim do primeiro e do século XIX, que contam o que se passava. Onde se fazia a justiça dos pobres? A justiça dos ricos fazia-se com os regionais, segundo o direito. A justiça dos pobres fazia-se. E nas escadas de polícia. E não aplicando, não prometeu, aplicando penas. demonstrado por prisões antitrárias, e nenhum desses pobres, coitado pela possibilidade, não foi fugido, pediram a mais cópia porque não tinha advogado, porque não tinha tempo, porque nem sequer sabia o que isso era. E, portanto, nesse sentido, até neste domínio, digamos, doro, que é o domínio penal, não se pode falar, no rigor, de um liberalismo assédio no direito. De resto, também não se pode falar disso. por este ano, não se pode falar disso. No direito penal, a maior parte dos casos, claramente, não funciona. Funciona numa, numa, numa zona muito expedível de casos, ou porque o Estado, ou o pedido público, a surpresa deles, ou o caso da criminalidade violenta, e por causa do escândalo que se dá, o Estado, enfim, pega nisso, mas não sei se já vos aconteceu, ou não, já há uma razão, roubar e trocar, por exemplo. E vai à escada da Comissão, levar o meu carro, e se não apontam lá, pronto, depois de receberá, há-de receber um postal em casa, quando nós, quando adermos o carro. Sabe, por seis meses, recebe-se um postal, a dizer, o processo foi encerrado, por falta de provas. Se, entretanto, um tipo, foi o que aconteceu ali, não tem sorte de encontrar, com os seus portos, com o meu carro, nunca mais, não vê qual carro. Isto é, mesmo hoje, o ambiente, digamos, a aplicação do direito penal, é mínimo. Isto é o resto pode-se dizer, pela sua aldeia em geral, mas, no caso do direito penal, que é aquilo que, às vezes, nos move mais, a pessoa na aplicação, e é aquilo que nos toca mais, mesmo aí, ele usa a sua aplicação, é-se muito certo, e muito melhor. Isto é o resto de coisas, que me esquece, ao contar, históricas, que me esquece, ao contar. Bem, dúvidas? Uma, duas, três, não é? Uma. Uma. Em todo caso, em todo caso, esta geração de liberais, realmente, alguma coisa, no certo liberais. mesmo no limite económico. No todo limite económico, porque afastou, ouestas e, os índios das Códigos Penais, ou, pelo menos, em que é assim, não podia haver uma pena sem lei, não podia haver uma pena sem lei, não podia haver uma pena sem lei, não podia haver uma pena sem lei. Muito vagarosamente, foi incluído, na cidadania, todas as pessoas, muito, muito bem, também. No Brasil, é costume, o que é possível, esperar até 1868, para acabar a escravatura, nas górias, exemplo, não existiam escravos, desde 1750, desde 1850, não é questão de alta, 1764, coisa. Um escravo, que pisasse o reino, ficava livre, mas, nas górias, Angola, São Paulo, Verde, Mozanique, Menos de Índia, Malta e Macau, Brato e Malta e Timura, mas, a evolução da escravatura, é a 1768, isso foi um ano depois, da cidadania, o pódio de civil, o pódio de civil, é assim, foi mais fácil, fazer o pódio de civil, fazer os cidadãos, todos para aplicar o pódio de civil, descompuntar o pódio de civil. Bom, e, há coisas que tardaram ainda mais comigo, direitos políticos, e de civiles das mulheres, e aceleraram muito isso, até à segunda metade, muitos deles, muitos deles, foi progressista, mas, muitos deles, só se remataram, só se remataram, na segunda metade do século XIX. Uma volta depois da prática, a prática, e ainda as discriminações, se nota, por exemplo, direitos, claro, direitos, há mais estudantes abrigas, moças, desculpa, o pódio não quer dizer, o pódio não quer dizer, porque a nada é mal, porque as são todas, não é? É bem, não tem mal, moças são mais do que ultrapasses, mas se depois passarmos, os professores ainda, ainda tem que só, talvez, se seja mais de 10 horas, mas a nossa atual diretora da faculdade, é a primeira diretora, de uma faculdade direita de futebol, de futebol, a primeira diretora, claro, nós ainda não temos hoje, mil, não sei quantas pessoas têm, os pódios, e todos os privados, 20, não sei se chegam a vir, que as privadas, quase todos foram, 10, é a obra, a mais antiga de todos, a mais antiga de todas, é do século 13, segundo cardeão 1111, agora, aqui a designa errada, estes liberais, lutaram com liberdades, lutaram com liberdades, liberdades de um nível político, uns mais, outros menos, isto é, com a extensão de direitos políticos, uns mais inclusivos, outros menos inclusivos, alguns passavam com a ideia, que as mulheres, pudessem ter direitos políticos, à maioria, não passavam sequer com a ideia, que pudessem ter, que as mulheres, pudessem ter direitos políticos, e aí, curiosamente, a lógica, uma certa lógica política, inverte-se, quem é que tinha mais medo, da concessão, do sufrágio, político, às mulheres, com os conservadores, com os pruricistas? Quem é que seria mais favorável, à extensão, do sufrágio político, que as mulheres? Hã? Vocês estão mesmo a ver, que está a dizer ao contrário, do que estão a pensar, não é? Estão a pensar, os pruricistas, não é? Não, não, porque eles tinham medo, que através das mulheres, quem fosse votar, fosse o padre, porque os padres têm muitas influências sobre as mulheres, e eles dizem, não, as mulheres, com o seu espírito fraco, coisa que os homens não têm, vão se deixar, por exemplo, um padre, e portanto, os votos, digamos, com os conservadores, da igreja e tal, vão ter, no mundo de rio, um ponto de apoio fundamental, portanto, cuidado com as mulheres, porque quem está por elas, são os pares, vejam, vejam, as coisas mudam, ao passo que, os mais conservadores, não é? Os mais conservadores, criam o voto das mulheres, porque claramente, aí está a ver, dizem, o padre tem que fazer as confessadas, portanto, que é bom os votos. Há alguma pessoa hoje, há alguma pessoa hoje, não há votos, pera, não há votos, não há votos, lutaram para estas liberdades, e lutaram também, por liberdades económicas, não há votos. Lutaram por liberdades económicas, porque, porque é que essa mulher, portanto, dos primeiros séculos, não há votos? Os primeiros séculos, não há votos. Essa mulher, portanto, foi por os primeiros séculos, Conseguiam, confundiam, dois movimentos, que limitavam, bastante a liberdade económica, dos empreendedores, dos americanos, de um lado, como é que havia o resto, do corporativismo medieval. Sabem que na Idade Média, os fabricantes, de exemplo, estavam agrupados em corporações. Por exemplo, os chapateiros, opressões dos alfaiatos, etc, etc, etc. E, de hoje, neste ano, o Brasil, isso acontece. Talvez, talvez uma rua pode ser. Há ruas, e a gente chama Rua dos Chapateiros, Rua dos Alfaiatos, porque as corporações estavam arruadas, se estarem. Era o grande prato, queria ser o São Patente, e não sabia para aquela rua. Queria ser a López, e não sabia para aquela rua. E é preciso exato, por exemplo, há Rua, e o outro também, e o outro também, e o outro também, há automóvel, com a Rua, com a Rua, com a Rua. por um lado disso, com os elementos das corporações, que impediam a inovação. Porque o governo das corporações dizia, por exemplo, os chapateiros, que tipos de sapatos há? Tamancos, sapatos e botas. Eu queria fazer, uma coisa qualquer que não fosse, queria fazer uma sandala, uma avaiante. Não, os avaiantes não podiam, não estavam lá, e depois umas botas, como era, ter sola de cadernal, de couro, não é? Ter sola de borracha, ainda não havia, mas, eu confesso, não devia ter sola de borracha, tem sola de couro, três camadas, e guardadas nas suas pontas, e o som de um tacão, que tinha que ser madeira, etc. Portanto, tinha que ser pintado, as coisas das cores, vermelhas, que não podiam ser, que não ser, cor de carneiro, pretas, portanto, isto implicava, eu tenho que dizer, isto dos alceatas, etc. Isto implicava, uma grande limitação, bem, evidentemente, também o gosto, também, em que as pessoas procuravam, mas, sobretudo, os aplicantes, que podiam, que estavam pedidos, por um evento, sempre, fazendo uma volta de uma maneira, fazendo um sapato de uma maneira, conseguirem um misto, que tinha aquela como existência, um misto de mercado. Não podiam, estavam em muitas coisas. Havia restos, de forma de comunicação, corporativa, que, na altura, se estavam a transformar, numa resumiosa. Reparem, porque, no século X, estamos, um grande dinamismo social, dinamismo, no lado de rostos, por outro lado, dinamismo social, porque as pessoas, já não estão, quietas, no seu lugar social, há pessoas em extensão, pessoas que mudam de, de educadoria, e isso também, tinha a ver com o vestuário, havia vestuários, para cada, tipo de pessoas, para que as pessoas, vinha vestida, de acordo, com aquilo que era, que estava estabelecido, para a sua categoria, e, por outro lado, também, da reformação técnica, na altura de que se inventam, vários organismos, facilindo a decelagem, facilindo a corredoria, etc, etc, etc. depois, um outro tipo, de regulamentação, que esta é nova, a regulamentação, do Estado de Conhecimento, eu aqui vou escrever, porque, há pelas coisas, que não é, é aquela que o homem, a respeito à forma, é a cultura, o homem, o homem, o homem, do Estado de Conhecimento, do Estado de Conhecimento, do Estado de Conhecimento, Eu escrevi duas coisas que está por exemplo do texto do Estado de Polícia e querem dizer exatamente como é. A primeira expressão é pelo nome de Polinside, Estado. Polinside é uma palavra romana que vem de polis, cidade. Polinside, Polinside Disney Channel. Isto é a ciência da Polinside Disney Channel. Quer dizer, ciência de organizar a cidade. Organizar a cidade como? Segundo pontos relacionais. Como deve ser? Como as cidades devem ser feitas? Racionalmente. Como o Poubal fez quando o terramoto de 1755 destruiu Lisboa. Lisboa era uma cidade de rua pequena, rua larga, corvinha subida, ruas pesadas por destas casas, enfim. Uma confusão porque talvez em algumas cidades um dia vais conhecer alguma certa cidade. Inclusive em Lisboa há várias, assim como o Poubal fez quando construiu as cidades como arquitetos e não construiu uma cidade assim. Porque isso não era uma cidade bem feita. Uma cidade bem feita era uma cidade que adecesse aos mil, aos mil, aos mil anos, às mesmas normas de que há bocado eu falei quando falei da matemática. que fosse uma cidade de mora em geométrica. E daqui se pode apesar de como sabe. Mora em geométrica. Mora em geométrica. Bom e como é uma cidade de mora em geométrica? Há uma cidade assim com Lisboa. Isto é, quando as ruas, quadriculadas, atenderem para um centro, que há de ser o centro da cidade, o centro simbólico da cidade. Aliás, aqui está a estátua do rei, o irmão José, aqui está o texto, o rei, aqui está a estátua do rei, esta é uma praça que está aqui, que se outras ruas posserem, os nomes é muito lindo. E esta praça é uma das praças que estão no rosto das mais bonitas de Aralto, uma praça aberta para o rei, que se acaba com um palácio de álcool, e pronto, conflua, dos três lados ligados, quando confluem ruas, cuja largura também está simbolicamente terminada mais larga, esta rua é a rua Augusta, Augusta quer dizer larga, à sua direita está a rua do Ouro, à sua esquerda está a rua da Praia, e depois aqui estão várias ruas de confissões, rua dos Donadores, etc., etc., rua dos Corieiros, profissões, profissões gereniais. Bom, e aqui, outra ruas, confluem, claro, depois aqui há uma purina que vem para as velas, então, para as velas é do doce, e aqui o terremoto não chega, já desta purina, pois está aqui neste lado, o terremoto destruiu-lo. Claro, aqui na purina não se podia construir, mas há uma ruasinha para o oeste, mesmo assim, este bairro, que se chama o bairro Alto, para o menos que aí me segue, um plano, não é tão bom. É, sobre Lisboa, esta cidade onde há vários, não se pode deixar até às 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, assim, não é? Ah, este bairro também é bom, mas é que você gosta, não é? Não é? Não é bom? Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Só um verde, só um verde, só um verde, só um verde. Aqui também se verde, só um verde. Aqui neste lado, é o pastel. Bem, e aqui é um bairro, um bairro, chamado Alfama, que é o bairro Al-Hama, quer dizer, entre outras coisas, quer dizer castelos. Justamente é que pode dizer Alcântica. E este bairro não foi destruído pelo tanomão, de modo que as ruas são assim, e tal, todas, e pecas, e outras, é muito fácil perder-se aqui. Aqui também é fácil perder-se contra razões, mas... A história é o bairro, não é? Não é? Ali é mais um álbum, não é? Aqui na outra coisa. Ado? Isto é policiai. Isto é policiai vissancar. O policiai vissancar, a ciência da policia, A polícia é a missa-chave, ou a câmara mística. A missa-chave é a ciência da câmara. Que câmara era esta? A câmara do monarca. O sítio onde o monarca está. A ciência de polícia era a ciência de uma pessoa só. Porque, reparem, quando falamos em ciência, há só uma pensada. A razão custa a haver tudo. Este, o caso de Lisboa, é muito para que este não vale o Sr. Deputado Municipal, no Jato Santo, a pensar tudo. Porque, claro, se começa a haver muita gente e pensam algumas bocas de uma moça. É um só, a pensar racionalmente. Talvez se forem vários a pensar racionalmente, a solução é só uma. Porque a razão de vários, se for razão, se for racional, não discorda. Portanto, a polícia é a ciência de polícia. E é evidente que, para quem crer que há uma ciência de organizar a cidade, tem que haver regulamentação. não pode haver liberdade. A razão não pode permitir liberdade. A razão tem que obrigar. Porque esta cidade só será assim, se as pessoas concordarem em mantê-la assim e viver nela assim. Se as pessoas não concordarem, se não houver disciplina, outra palavra-chave nesta altura, se não houver disciplina, a organização política de cidade, a constituição de uma nação pulida, que falava que se usa nesta altura, nações cultas, pulidas e iluminadas de óleo. As pessoas se utilizam muito na linguagem da comunidade. Eu tenho que partir de uma mão. Nações cultas, pulidas, pulidas, pulidas. Nações cultas, pulidas, pulidas. Cá também era. Pulidas. Não. É policiadas. Policie, como dizem os brasileiros. Já em contrapartida, isto, que está aqui para baixo, é exatamente o que está. Nós muitas vezes estamos dizendo que vai custar de polícia, isso causa grandes problemas de interpretação. Mas aqui é um policiado que está no sentido de frente. Polícia já puxando a árvore. O policiado da rua. O agente da policiado que está na rua. Bom, por isso, em princípio, está lá para não fazer nada. Em princípio, se a gente não se decolam, não fizeram disparate, é tudo. Mas mais do que o policiado é mais típico. Ok? Eu vejo a ordem de mim. O que vocês cá chamam? Guarda. Não, por isso. Os caras chamam? Ele sereno. Ele é 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 sereno. Entendam? Este estado de policiado é o estado que se comporta como sereno. Que se comporta como aquele que não há de fazer nada. O bom guarda-no autor não há de chatear. O bom guarda-no autor não há de fazer nada. Não há de tocar nossa porta às três da manhã porque lá passou. Ele diz que está tudo em ordem. Ele diz que está tudo em ordem. Estava. Estava. Agora não está. De modo que este estado de policiado que se chama de falar é este. Este é um estado de intervenção. Este é um estado de quebras. É evidente que, como estão a ver, estão-se a combinar de dois intentos ordenadores. O intento antigo das corporações com um intento de ordenação que realmente também é contra o cooperativismo. Porque agora o que era, é uma ordenação não já tradicional mas racional. Ao passo que a ordenação corporativa era tradicional. Como se faziam botas antigamente? Como é que o meu pai fazia botas? Como é que o meu avô fazia botas? Como é que o regimento dos sapateios do século XVI dizia que se faziam botas? Tradição. E agora? Agora não. Agora é fazer as coisas o mais racionalmente possível. Bom, e quando eu digo o mais racionalmente possível, isto diz-se das cidades, mas diz-se tudo no atual. Diz-se das cidades, diz-se a maioria das pessoas se decidiram, diz-se do direito, diz-se dos processos burocráticos. Como é que o processo burocrático há de ser racional? Bom, muitas vezes anteriormente o processo não era racional no sentido eficaz de se produzir eficazmente os seus resultados. No contrário, muitas vezes o processo burocrático, dentro das ativas burocráticas, era irracional. Parece que o meu avô fazia que pode passar de morado. Parece complicado. E havia razões para isso. Agora não tenho que fazer para estar a explicar isso. É que havia razões para isso. Os processos eram lentos. Porque na verdade estava-se a criar a natureza. E a natureza é lenta. É lenta porque é complexa. Nós podemos gostar imenso de andorinhas. Está a andorinhas, não? Está a andorinhas. Mas não vêm para a primavera, não? Vêm para a primavera também? Vêm para a primavera? Vem para a primavera? Vem para lá o vem. Vem para lá o vem, que é como a natureza diz. É, porque lá as andorinhas vêm para a primavera. E por mais que nós, no inverno, nos pensamos a chamar a andorinha. Andorinha, vem. As andorinhas só vêm para a primavera. E porquê que só vêm para a primavera? Porque têm um complexo processo de gestação. Têm que nascer pequeninas. Têm que ser criadas, alimentadas. As asas de envolver-se, as pendas das equipes. Aprender a voar, aprender a orientar-se. Como com os bebés. Bebés de nove meses. Claro, pode ser mais pequeninas. Nove meses. Não vale a pena a mãe estar ali aos três meses. Anda, meu filho. O que é que está a ver com o pessoal? Arrança. Não. O pessoal vai fazer as levas. Não vai dar resultado. E o menino depois nasce. Não anda. E não vale a pena a mãe estar a dizer. Anda, amigo. Anda. Viva a mamãe. Viva a mamãe. Viva a mamãe. Viva a papá. Normalmente há alguns que querem acreditar. Diz-papá e mamãe de Bainfica. Não é? Aquele que quiser pegar a gravata vermelha deve ser com a mesma. E eu faço todos os dias, tenho um amigo, passa a fazer dentro do campo de futebol Bainfica. Eu tenho um convite de futebol dele. Eu vou cumprir para ir lá à escola comigo e digo Bainfica, Bainfica. E a criança está começando a ver Bainfica de papai e mamãe. Então não vou aprender. É o seu tempo que ele tira a Bainfica. É o seu tempo que tira a papai e mamãe. Portanto, os processos não ganham. têm de ser estritos, têm de ser justos, ajustados, correr o tempo justo. Agora não, agora a ideia é contrária. Agora os processos têm de ser eficazes. E não há modo que o processo, se não é fácil, não é eficaz. Portanto, esta ideia de polícia, de organização, de quebrar com a natureza, de implantar artificialidade, isto é o mundo artificialidade. Uma cidade natural cresce assim. Não cresce assim. Assim cresce para o horizonte, foi muito bonificada, cresce curitiva, mas... São Paulo não gostava de ser assim. É um bocadinho. Cresce, porque cresce com o dado. Se é o proval, cresce proval, se é o proval, se é o proval, se é o proval, etc. Cresce assim, cresce formal. Portanto, a disciplina é a disciplinar. É o artifício contra a natureza. E justamente o que se liga do século II, encontra estas duas correntes intervenções. Uma que intervém em nome da tradição, que é uma bota que regimos. E outra tradição que intervém em nome do artificialismo. Em nome da disciplina. Em nome de ser necessário dar disciplina à natureza. Lembrem-se de um jardim, os jardins diversos. Os quadrados, as aves são longas. O mar não nasce no dom, né? As plantas não nascem assim, aos quadrados e aos musangos. As flores vermelhas não nascem no cantar, e as amarelas no outro, e as azuis no outro. E o floresta. O floresta qualquer. Uma floresta qualquer, nasce tudo assim, no canto. Não. Isso é a natureza disciplinada. O bonito é o artifício. O bonito não é o natural. O natural voltará a ser bonito na ecotermã. O jardim romântico é novamente um jardim natural. Se pode imitar também, pode-se imitar especialmente a natureza. O artifício em esforo, no inferno, que serve a formação do peito, tem um belo jardim romântico. E aqui há um boalhinho, sem forma, e aqui tem as canas, e lá está pedra, ali uma leveira. Bom, tudo aquilo parece que foi do ano. Foi assim. Não. Foi tudo lá posto. Não havia nada daquilo. Aquela natureza é toda artificial. Mas agora, realmente, o bonito é natural. Apenas, e com isto, apenas um breve contamento, porque eu vou falar disto no fim e pronto. A arte do liberalismo, grande arte do liberalismo é esta. O liberalismo sempre, passado este momento em que combate estas duas forças, digamos, disciplinadoras, a partir daí, o liberalismo entende que precisa de intervenção pessoal. Para fazer algumas coisas, para fazer cortes, para fazer estradas, mais tarde, caminhos de ferro, telégrafo. Tudo isto é do Estado. Não os particulares, que às vezes usam de ser companhias, mas, para as outras companhias, são garantidas por Estado. Portanto, o que acontece aqui é muito grande, são com empréstimos do Estado, com previlejos do Estado. Por exemplo, o Estado conserve uma linha de caminho de ferro, mas depois dá o previlejo ao dono da linha de caminho de ferro. Portanto, o Estado não autoriza outra companhia a fazer as respostas. Portanto, a partir de certa altura, realmente, este mundo liberal, o liberal inicialmente, porque era contra estas duas forças professoras, tem que construir a sua ordem. Na verdade, ele só era liberal contra uma ordem, contra duas ordens, que não era a sua. Contra dois sistemas da população que não eram os seus, mas tem que construir o seu sistema da população. E é por isso que, o que nós assistimos, fomos a ver, é difícil de inventar o que eu lhe dizia a bocado, no concreto, qual era a situação, se gostava, muito ou não muito, durante o século XIX, nós vimos a que gostava. Posta a haver pedido tudo. Posta a haver pedido que construísse estradas, construísse suportes, que criasse bancos, que lhe garantisse bancos. Estamos a um bocado como estamos hoje, não é claro? O que o Estado é um bocado que está a criar, e lá vai o Estado de Amar, que desse garantia de crédito, que desse previsto de fabrico, que certas imprensas novas precisavam que se afirmaram, perante a concorrência, que o Estado criasse monopólios a seu favor. O monopólio acontece com vários tabacos, por exemplo, que é um monopólio, já havia entrado, que é um monopólio, e com outros monopólios, como as farinhas, por exemplo, etc., e que o Estado conserve monopólios para que essas empresas consigam subsistir, ou, pelo menos, subsistir em termos que têm lucro. Por exemplo, a farinha, que parece que é um monopólio menino. A farinha tem que ser, por exemplo, para comprar pão, mas é que o pão não pode ser caro, porque o pão é a alimentação dos trabalhadores, e, se o povo for caro, os salários são caros, e os outros empresários não querem pagar salários caros, querem por um salário barato, e por um salário barato, o pão tem que ser barato, e, então, o Estado tem que subsistir o pão, como os elementos de primeira necessidade, ou marcar de preços públicos. Portanto, todo o liberalismo do século XIX era, estatualmente, muito intervencionista. Mas, e apenas a deixo estabilizar, mas é intervencionista em todos. A grande arte do liberalismo século XIX é uma espécie de jogo que faz do povo, em que o Estado parece não regular uma regula. Como é que o Estado regula? O Estado regula tudo diretamente, através de carismos que aparentemente têm noção estaduais. Alguns são, outros não são. Através da escola, criando hábitos mentais, criando normas de bom senso, criando normas de boa educação, criando normas de bom deputamento. Tudo isto é extremamente eficaz e constitui uma motora extremamente eficaz para o desenvolvimento tecnológico. Que toda a agenda tenha o mesmo senso comum. Pense mais ou menos da mesma maneira, tenha uma base educativa. que muitas experiências eram educativas e morrem por aí. Não há uma base educativa suficiente. E isso é um préfico. Ou o Estado, a carga das ciências, que são biologia, as ciências sanitárias, as ciências médicas, e lança grandes campanhas para ir repetir a radicação da malária, para campanhas sanitárias contra certas doenças, que muitas vezes são o contexto para disciplinar as pessoas e as coisas sem nada que acontece. Sobretudo nas cordas, nos Estados que têm cordas, isto é absolutamente claro. Há uma população que escapa ao controle do Estado. As cartas são transumantes, mandam de um lado para o outro, não se fixam. Não se sabe quanto são, não se pode encontrar. O mínimo Estado também está na contagem, quer dizer, quantos são, onde estão. Tem que ter histórias que são. Quem é contado, não se sabe de nada. O que sabem onde o podem encontrar? O problema do Brasil colonial era que isto era tão grande que o grande controle era impossível. Há cartas de balas aqui em São Paulo, por exemplo, e várias vezes descomungam. Mas eles depois fogem e vão para o castelo, e as pessoas são descomungadas ou não. Quer dizer, o controle não exige controle físico. A disciplina não exige controle físico. E o controle físico faz-se, dando um nome, criando um registro civil, criando um registro para diálogo, saber que delas há e que pensam. Que pessoas há e que lindade têm? São mulheres ou são homens? Podem pagar, que liquidez a têm? Podem pagar imposto ou não podem pagar imposto? Meios diretos, ver, tornar visível a sociedade. Por exemplo, e a partir daqui, por exemplo, neste caso, neste caso espelhais, por exemplo, gente que não se deixava controlar facilmente, por um lado, por outro, por razões higiénicas e sanitárias. Porque há aqui uma empresa que se pega e tal, pessoas que pegam-se na saúde lá, vão ter que viver em aldeias. E depois eles tinham certas tradições, por exemplo, na natureza rugiosa ou mágica, que impediam a ação do Estado. Porque, no fundo, nos colocavam sobre dependência de sacerdotes, ou bruxos, ou mágicos e tal. E eles, por exemplo, os antigos escondiais, viram, isto em que se baseia? Pode é baseia-se numa certa estrutura de aldeia, vou ter aqui uma casa grande, como todos os primos, por razões higiênicas, esta coisa da casa grande vai acabar. Isto é, não sei, que aqui uma mulher, vem para aqui uns com lepra, pegam os outros e tal. Cada um vai ter a sua casinha, acabou-se a casa grande, acabou-se a casa grande, acabou-se o bruxo, acabou-se o terceiro, acabou-se o metótem, acabou-se toda a unidade religiosa da população, ficava disperso. Dispersos, isolados, como os candados são dispersos. Em África, por exemplo, tem propriedade, os negros, os negros, os negros, os negros, os negros, agora, tem propriedade? Bom, mas dizem lá umas coisas que as caras são velhas, não se quer propriedade, não é propriedade nacional, é isto, como diz o Código Civil, é uma coisa que é de uma pessoa. Não, mas isto não tem. Ok, lá, não tem uma pessoa, não tem uma coisa. Toda a atriz tem um território, é isto não é propriedade. Vamos ao Código Civil, o Código Civil está escrito a relação entre uma pessoa determinada e uma coisa determinada. O Código Civil não é propriedade. Se não é propriedade, é o Estado. Aquilo é o que devemos estar aqui por lá. Estão a vir como através de um acerto de mecanismos, que são mecanismos geridos, mas também mecanismos sanitários, que são mecanismos de controle, de visibilidade, de tornar visíveis as pessoas, onde o Estado, no fundo, acaba por ter um papel muito atentor, regulando o próprio mercado. O mercado é, o mercado que é muito comum, o paraíso do mercado. Ainda hoje, a lei do mercado é uma lei que não existe. É uma lei que é feita por quem está no mercado. Eu quero vender, tu queres vender, tu não queres vender, tu não queres comprar, eu não quero vender, não se faz. Vente a nós. Mas, para que isto seja possível, é preciso que haja certas, que o Estado destituir o mercado. Destituir o mercado, por exemplo, de possibilitar cada um, cada uma das pessoas, de querer. Por isso há pessoas que não podem querer, as mulheres, os filhos de família. É preciso dar-lhes vontade para entender o mercado. Para o mercado crescer. É preciso libertar pessoas. É preciso libertar coisas para estar no mercado. Há coisas como poder estar no mercado. Por exemplo, no Brasil também. Os mora-bendidos. Os mora-bendidos eram bens dos amigos, não podiam ser vendidos. É preciso acabar com isso, porque bens que não podem ser vendidos, ou os bens da Igreja, bens que não podem ser vendidos não estão no mercado. Brincando, brincando, em Portugal, era cerca de dois terços da propriedade imobiliária que estava fora do mercado. É preciso aumentar os bens disponíveis no mercado. É preciso que o mercado tenha liquidez, como a Bolsa. Claro, se a Bolsa só um mora-bendido por dia, meia dúzia de ações, mas a Bolsa não é nada. Nem as lutações interessam para nada. Tudo tem que estar no mercado, toda a gente tem que estar no mercado. E depois tem que estar gastada em regras. a concorrência. O mercado exige da boa-fé, exige a seriedade. E isso é controlado pelo direito. É controlado até pelo direito penal. A falsificação, a contra-facção, não sei se uma palavra existe no Brasil, fizeram uma falsa. Não existe. Isso tem que estar protegido pelo direito. A concorrência tem que estar protegida pelo direito. Por isso é que aparecem leis contra... Leis a favor da concorrência. Leis anti-monoculistas. Que aparecem nos Estados Unidos sem que eu não sei a coisa ou não. Teoricamente a questão é esta. Eu sou empresário. Tudo bem é empresário. Bom, para dominarmos o mercado, vamos fazer uma empresa de mínimo mercado. Tendo uma cota, digamos de 80% do mercado. Tem que haver leis que ocorreram isto. Se o mercado se transforma num mercado que concorrência perfeita num mercado olidopólico, ou olidopólico deixe-se de um mercado. Só há uma pessoa a oferecer. Então tem que haver leis que não pensam a concentração. A concentração muito turista, ou olidopólico, no mercado exigente. Um próprio mercado. Que parece um reino de Bernardo. Na verdade, é um reino de normas. E o meus caros é neles. Pois tem que ter que se tornar visto. Depois de vivermos duas décadas, mais ou menos com uma liberdade, e hoje temos um mercado. Já vimos a ver que o mercado chegou. Quer dizer, um mercado sem controlação de isto. Não é isto? Um mercado que não é um mercado nenhum. Onde as coisas que se estão a comprar não sabem o que são. A transparência não existe. Não se sabe o que se compra. Não se sabe o que se vende. Portanto, tudo aquilo que fazia a confiança, a boa-fé e a transparência do mercado, desaparecida, desaparecida, desaparecida. E até que apareça, vou chamar a gente. Até aqui para o fim. Tchau. Tchau.